Carlão, mestre, como você avalia esses 90 dias do governo atual com relação à organização dos ministérios, comunicação e propostas? Parece um pouco confuso, misturam muito a ideologia e estão presos no passado. Então, a minha opinião pessoal é uma zorra. Então, assim, é um show de incompetência violento. Você tem uma queima de capital político desnecessária com a construção de encrenca contínua. Você teve, assim que ele foi eleito, um primeiro momento onde você tem uma boa vontade dos setores atuantes da economia, mercado e por aí vai, do governo, até que você tem uma subida ali na Bolsa. E aí, na sequência, você vê justamente a retórica belicosa e a falta de compromisso com o que foi conversado anteriormente. Por exemplo, só para dar um exemplo mais recente. Ah, eu quero unir o Brasil e a gente tem que parar com mágoa e eu não quero me vingar de ninguém. E aí, as falas com relação ao Moro recentemente mostram que, assim, descasado o que se prega e o que se pratica, certo? Quando você teve isso lá no começo e com coisas que são mais relevantes, como, por exemplo, política econômica, você começa justamente a queimar a capital política e depredar a confiança que as partes que estão vinculadas à economia que vão fazer investimentos de longo prazo, que vão fazer investimentos na Bolsa, que vão apostar em alguma coisa aqui no Brasil, abrir negócio próprio, virar um empreendedor, começa-se a perder a confiança que aquela parte do público tem em você. Mais do que isso, aquela velha vinculação de coisas que não fazem sentido, como a ou eu sou responsável fiscalmente ou eu ajudo o pobre. Isso aí não tem vínculo nenhum, certo? O orçamento é o que o orçamento é. Não tem um exemplo. O exemplo da Dilma é um exemplo claro de o que acontece quando você simplesmente deixa o controle da economia desandar, certo? Então, assim, essa ideia de ficar tentando vender. A retórica de uns contra os outros. Ah, o rentista do mercado, o rico é que quer os juros nesse nível. E, claramente, assim, conceitos bem estabelecidos, econômicos, de política pública, por aí vai, e jogar aquilo no lixo para poder fazer a mesma bravata de sempre, para poder tentar angariar a popularidade na base do eu vou arranjar o inimigo, ou é o Campos Neto, ou é o mercado, ou é o muro, ou não sei o quê. Isso aí poderia ficar na vibe de, ah, é irritante, é chato, é violento. Não, isso só é incompetência, certo? Teu mandato ali é governar. Não adianta querer brigar com o orçamento. O orçamento é o que o orçamento é. Você foi eleito para lidar com o orçamento. Lide. Menos blá, 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 mais trabalho. Lide com o orçamento. Não adianta chorar do Congresso e blá, 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 que não faz o que eu quero. Lide com o Congresso. Vá, negocie as medidas que você quer colocar, bote para frente. A ideia de ficar berrando em palanque que um é malvado, que outro é malvado, isso é incompetência. Você não tem outra palavra. É incompetência. É incapacidade de lidar com as tarefas que a você foram incumbidas quando você se candidata a presidente. Ponto, acabou. Então, assim, vejo até o momento. Pode ser que mude. Uma parte, por exemplo, que impressionou positivamente foi o Haddad. O Haddad não esperava que tivesse esse tipo de direcionamento, certo? Mas, assim, pode ser que mude até o momento que eu vejo é contínua incapacidade e incompetência sendo demonstrada consistentemente. O que, por um lado, tem a parte boa, que é o quê? Quanto mais isso acontece dessa forma, mais capital político é queimado e menor é a chance de você conseguir emplacar as vontades mais insanas que se tem por aquela vertente do governo. E, ao mesmo tempo, você o quê? Você vai ter uma dificuldade, uma ralação, uma caminhada no processo de passar o que efetivamente importa que vai custar 200 vezes mais. Então, assim, até a palavra que eu tenho para os primeiros 90 dias é incompetência. Tirando, tirando, disparado, tirando o Haddad. O Haddad realmente surpreendeu positivamente. Ah, e a Tebbit? Sim, a Tebbit não esperava outra coisa, entende? Ah, o Alckmin também não esperava outra coisa. O Alckmin ficar de fundo, quieto, sem fazer nada, é o clássico dele, certo? Mas, assim, a Marina Silva também não esperava outra coisa. Super bem posicionada, ótima. Não vou chamar de profissional, mas, tecnicamente, ela é uma política naquele cargo. Mas é um posicionamento que ela tem que é ótimo, super direcionado, mais do que comprovado que ela tem capacidade para tocar aquilo. O que eu digo, assim, da parte que surpreendeu positivamente foi o Haddad disparado, certo? O restante ali, o Lupe, Marinho no trabalho não tem porquê entrar na vibe de ofender, mas, assim, gente que não tem, claramente não tem capacidade de lidar com aquilo ali. Então, assim, se eu tivesse uma palavra em competência com o delta de surpresa com o Haddad. Tá? A CIDADE NO BRASIL